Música Fala Dunia! Guilherme Brito com mais um vídeo pra você Muito bem vindo ao canal Pra você que já acompanha, tamo junto E pra você que não acompanha É muito fácil pra você começar a acompanhar E participar aqui do canal Dunia Ruka O que você tem que fazer? Clicar no botãozinho de se inscrever, deixar o like E se você tá incomodado com alguma coisa Tem alguma dica, quer dar um feedback Vai nos comentários e deixa a sua opinião Porque eu leio tudo e sempre tento Melhorar o canal pra agradar todo mundo Afinal, se você faz parte Do mundo do Narguiri Você também faz parte do Dunia Ruka Tá, qual é o tema do vídeo de hoje? Vídeo de hoje é mais um desafio Lancei o desafio da fumaça Muita gente gostou Muita gente participou E aí eu gravei o desafio, desafiou todo mundo E depois eu lancei um vídeo com o resultado do vencedor Vamos fazer a mesma pegada pra esse desafio do trick Então, o que é trick? Na verdade eu nem sei porque se chama trick Não sei nem quem que inventou a palavra trick Porque eu não sei nem o que significa Mas enfim Trick é aquela pegada de você soltar aquela bolinha Fazer, empurrar ela pra frente Fazer tornado Fazer coração Fazer bolinha, 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 bolinha E mais bolinha, 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 bolinha E continua com bolinha, 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 bolinha Você entendeu, né? Então, manda aí seu vídeo Fazendo aquela sequência da hora Aquele trick muito louco Mas eu quero Presta bem atenção Eu quero que você acorde Sabe aquele dia que você acorda inspirado Que parece que Deus colocou a mão na sua cabeça E falou assim Ó meu filho, hoje é o dia de você me tá Então é isso que eu quero Eu quero que você grave aquele vídeo pesado Porque nesse desafio do trick Eu vou colocar assim, ó Só os melhores E no final eu vou declarar Quem foi o vencedor do desafio do trick Então Vou fazer aqui um pouquinho de trick Que eu não sei fazer Mas eu vou tentar fazer umas bolinhas Tentar fazer alguma coisa legal E aí Vocês vão lá e vão aí me mandar No meu insta pessoal No insta do Dunia No face do Dunia No meu face No meu whatsapp No grupo do whatsapp do Dunia Onde você quiser me mandar Você me manda Que eu dou um jeito de baixar o vídeo E conseguir colocar aqui no desafio Beleza? Então Vamos tentar começar aqui com alguma coisa Já tô aqui fumando Com três pedrinhas aqui de carvão Essência Masaia Ruby Crush E Spell of Love da Nai E vamos lá Se você não tá aqui bem bacana Saindo bastante fumaça Vamos ver aqui o que eu consigo fazer Lembrando Se você comentar Que eu sou inútil fazendo trick Cara Vou te falar Seu comentário Não vai ter um joinha Então pensa bem Só pensa muito bem Antes de me xingar no comentário Tá? Só pra você saber Vamos lá Ah miserável Então galera Eu não vou encender muito mais Porque eu não consigo fazer nada Muito mais do que isso Vou ver se eu gravo ainda Mais alguma coisinha Assim ó Fazendo um tornadinho na mesa Alguma coisa assim Só pra servir de inspiração Pra vocês E o vídeo fica por aqui Lembra Manda o seu vídeo Top hein E aqui no canto esquerdo Vai ter algumas sugestões De canais parceiros E do lado direito Algumas sugestões De vídeos Pra vocês assistirem Em tudo que o Dunia Tem a oferecer Beleza? Então o vídeo de hoje Fica por aqui E vamos que vamos Família Dunia Tchau Tchau Tchau